E aí, você não achou que o pai tava meio derrubado na volta da casa da tia Gema? Só tava. Também não é pra menos, né? Tá eu que não queria estar na pele dele. Não deve ser mole, não. O pai sempre foi um cara que se orgulhou da família. Vem com uma mão na frente e outra atrás. Conseguiu fazer sozinho. Prosperou, né? Já tinha até a tradição. Não, é chato o negócio ir pra cucu ir assim na mão dele, viu? Muito chato mesmo. Eu acho que o pior vai ser quando a gente tiver que falar pra Mama Vitória. Pior. Já devia ter falado. Mas por que a Mama Vitória de boba não tem nem a cara? É. Já deve estar sabendo. Quanto mais tempo ele demorar pra contar, bem pior. O que é que eu te faço um chá de camomila? Tem certas coisas que mexica de chá, não cura, Loretta. Pelo menos dormi, vai, esqueci. E amanhã acordami lembrando. Bele a solução, Loretta. Você acha que a gente não devia ter vindo aqui pra casa da tua mãe? Pra algum lugar eu tinha que levar as crianças, não é? Na rua. É que eu não podia deixar. Depois do fracasso do pai delas, não é? Oh, Guido. Não, não fala assim. Fracasso, sim. Fracasso, falência, incompetência. Não tem outro jeito de olhar a coisa, Loretta. Besteira. Quero esconder a verdade da gente mesma. Não sou avestruz. Não posso enfiar a cabeça na riga e fingir que não tá acontecendo nada aqui fora. Relaxa, vai. Eu tô com medo da tua opressão. Olha o que aconteceu com teu pai. O meu pai não morreu de pressão. Ele morreu de tanto trabalhar. E trabalhou tanto pra quê? Vai deixar a cantina de São Paulo na mão de um incompetente como eu? Dormi, Loretta. Não, não dirai. Não tomou água. Vou dar uma volta no jardim. Quem sabe? Vem se bendito sono, eu apago. Dormi, Loretta. Tchau. Tchau, tchau. Então? Então o quê? Estivemos juntos a tarde toda. Você me telefona à noite e me convida para sair. Eu não devia ter telefonado? Não, eu não estou te censurando. É que eu fiquei curiosa, é natural. Por que esse convite? Vai me acordar da mamãe? Vai me contar da tua falência agora, filho? Mamãe, eu... Eu mamãe. Eu... 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 Eu...